Hoje o nosso canal vai estar explicando para vocês como formata esse notebook Samsung. Nós vamos estar entrando na BIOS dele para poder fazer a ordem de boot. Esse notebook está com problema de sistema operacional, está travando, está com vírus, e a gente vai estar deletando todas as partições dele e colocando uma nova partição e instalando um índice novo nele. Então para isso a gente vai acessar a tecla F2. Eu vou estar reiniciando aqui o sistema, que por enquanto ele ainda está ligando, ou vocês ao ligar ele, vocês pressionam a tecla F2 do teclado. Vou estar reiniciando o notebook e pressionando a tecla F2. Nós vamos ter que fazer umas configurações na BIOS para ele ficar com ordem de boot. Depois de ter pressionado a tecla F2, a gente foi direcionado para a BIOS, né? Na BIOS aqui a gente vai fazer as seguintes configurações, pessoal. Vamos lá. Aqui em Advance, pessoal, a gente não vai fazer nenhuma configuração, tá? Vamos vir aqui em Boot. Esse FastBioMod aqui, a gente vai jogar ele como OFF, tá? Clicando aqui como OFF, a gente vai clicar aqui em salvar as configurações e aplicar em OK. E vamos de novo pressionar a tecla F2 para a gente de novo acessar a BIOS. Voltando nela de novo, a gente vai vir aqui de novo em Boot, tá? Vamos vir aqui em Boot Prioridade e vamos ter que selecionar aqui o nosso pendrive aqui embaixo, ó. No caso aqui eu estou via pendrive, tá? Se você estiver via gravador de DVD, vocês selecionam nessa parte aqui o seu gravador. Então, tá aqui o meu pendrive bootável como primeiro. Eu vou clicar depois em salvar e vou clicar em OK, tá? Que automaticamente ele vai vir pela ordem de boot pelo pendrive. Ó, me perguntou aqui se eu quero o índice 6432, 64. Vou dar o Enter. Ele vai fazer o carregamento, tá? Vamos aguardar que está fazendo o carregamento dos arquivos. Esse pendrive bootável que eu criei, eu fiz ele para ambas as arquiteturas, né? 32 bits e 64. Aí ele sempre pergunta antes. E aqui na loja tem notebooks ou computadores que eu formato também 32 bits porque é muito fraco. Ele está fazendo o carregamento, pessoal, ó. Aí vamos começar com as primeiras configurações. A gente vai zerar esse notebook. Vamos apagar todas as partições dele. Nós vamos clicar aqui em teclado ou método de entrada, tá? Português Brasil e BNT. A gente vai selecionar Português Brasil e BNT 2, que é mais atualizada. E vamos clicar em avançar. Vamos para a próxima página para seguir a configuração. Nessa próxima página aqui, avisa em termos de licenças aplicáveis. Vamos aceitar os termos da Microsoft e clicar em avançar. Aqui que tipo de instalação você deseja, atualização ou personalizada? Vamos clicar aqui em personalizada. Aqui onde está as partições do HD. Onde a gente vai estar deletando todas elas, tá? Vamos criar... Vamos começar do zero. Pode excluir tudo. Não tem sequência para excluir, não, tá? Todas elas vocês podem excluir. Só clicar em excluindo. Vamos criar uma nova. Do sistema, uma primária, ó. Ó, apagamos tudo. Esse HD desse notebook aqui é de 500 gigas. Agora a gente vai clicar aqui em novo e aplicar e ok. Onde vai criar uma partição do sistema e uma primária. Essa é a partição aqui do sistema e essa partição aqui primária. Onde a gente vai clicar agora, selecionar ela para poder instalar o sistema operacional. Só clicar aqui em avançar. E aguardar que está instalando o Windows. Os status e andamento. Copiando o arquivo do Windows. Já passou. Agora preparando arquivos para instalação de 0%. Ele vai copiar até 100%. Depois instalando o recurso. Instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas, o notebook ainda vai ser reiniciado duas vezes. Então, pessoal. Seguindo com as configurações. Tá, já acabou de copiar os arquivos. Agora vamos para a preparação do Windows. Vamos clicar aqui. Para a Cortana parar de falar. E vai ser direcionada agora aqui para a gente começar a fazer a configuração. Ela vai avançar. Vamos aguardar aqui. Vamos começar com a região estar correta. Geralmente vem já selecionada aqui Brasil. Só clicar em sim. Lembrando a todos que essa versão aqui do Windows 10 é a versão 21H1. A mais atualizada de 2021. Olá, hoje o teclado correto. Vamos jogar aqui para a Português Brasil e a BNT2. E clicar em sim. Está perguntando. Quero adicionar um segundo de lote do teclado. Vocês clicar em pular. Seguindo com as configurações aqui, pessoal. Vamos conectar você a uma rede. Já instalou o drive Wi-Fi. Já apareceu as redes. Um bom sinal. Mas vamos clicar aqui. Não tenho internet. Para a gente não conectar, senão vai pedir e-mail. Em seguida aqui. Vem essas informações. Você clica aqui em continuar com a configuração limitada. Para ela não pedir e-mail. Para a gente sair do vínculo com a Microsoft. Quem usará esse computador. Vamos digitar aqui o nome do cliente. Aqui você digita o seu nome. Digita a casa. O que você quiser. Vamos clicar em avançar. Na próxima página aqui. Está perguntando. Criar uma senha fácil de memorizar. Se você quiser uma senha. Você digita a senha. Avança na próxima página. Você vai ter que digitar novamente. Para confirmar. Em seguida. Ela vai pedir uma dica para a sua senha. É só responder as três perguntas. E avançar. Nesse caso aqui. É sem senha que eu vou instalar. Vamos clicar aqui em avançar. Permitir que a Microsoft. O app. Use a sua localização. Você clica em não. E clica em aceitar. Nessa aqui. Localizar meu exposto. Você clica em não. E clica em aceitar. Essa aqui de baixo. Também em aceitar. Tudo você negando. A primuquia. Isso tudo é peso para o seu computador. A escrita. A digitação. Você clica também em não. Nada disso se importa para o Windows. Experiência. Você clica em não. Se você aceitar tudo. Você fica vinculado a Microsoft. Então é bom você fugir. Não também. Aceitar. Outro recurso pesado. A Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Você clica aqui. Agora não. A Cortana é um recurso muito pesado no Windows 10. Está quase terminando. Esse aqui pessoal. É o notebook Samsung. No qual a gente está formatando. Notebook Samsung. E já já a gente vai abrir a área de trabalho. Vamos aguardar aí que está preparando tudo. O novo Windows. Partição nova. Tudo zerado agora desse notebook. Você gostou aí do nosso canal. Se inscreva. Solta o like. Pergunte dúvidas. Deixe na parte do comentário. Tá? Nosso canal aqui trazendo dicas diárias sobre tecnologia. Já está quase finalizando aqui a formatação. Vamos abrir a área de trabalho aqui para a gente finalizar mais um trabalho aqui na nossa loja. Siga nossas playlists aí no nosso canal. Temos vídeos de formatação, de instalação de driver. De como criar o pendrive botável. Como criar o DVD botável também. É só entrar aí no nosso canal e seguir nossos vídeos, tá? Já já vamos abrir a área de trabalho. Está fazendo as últimas finalizações. Um dos 10 aqui na última atualização dele, versão 21H1. Já deve estar finalizando já, pessoal? Para a gente mostrar esse trabalho dele aqui aberto aqui, ó. É só ter paciência aí na hora de fazer a instalação. Está quase pronto. Vamos abrir a área de trabalho. Está aí, então, pessoal. Como dito aí, a área de trabalho foi aberta pela primeira vez. Está o Windows 10 instalado com sucesso. E o nosso canal amanhã volta, pessoal. Conta as dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui. Tchau, pessoal.